Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, Flor da Vila! Vai ala, vai ala, vai ala, vai ala, no swing da favela! Carioca eu sou, malandragem, fiz dessa floresta a minha paisagem Um rio de amor, pra gente sorrir com a flor da mina do Andaraí! É melhor que eu sou, malandragem, fiz dessa floresta a minha paisagem Um rio de amor, pra gente sorrir com a flor da mina do Andaraí! Vai Itayanga! Itayanga é pedra lenta do Pinamba E Deus do Pão vai me guiar, nessa sublime natureza A fauna, a flora sem pau, as águas, sagrada criação A floresta em seus encantos, a Tijuca o coração E pelo mar chegou, família real, e negro café, a devastação Busca na viagem, é só agonia, batata com a na cabeça Lá vai Maria, que pelo mar chegou, família real, e negro café, a devastação Busca na viagem, é só agonia, batata com a na cabeça Lá vai Maria, que pelo mar chegou, família real, e negro café, a devastação Em floresta a vida, salve o varão Que decretou, afinal, o sonho de um parque nacional Os portões se abrem pro lazer, de braços abertos, é o cartão moção Ilumbre a beleza, da vista chinesa, a nossa riqueza virou carnaval As que vai bailando, eles da aquarela, no swing da rola Carioca eu sou, malandragem, vim dessa floresta A minha paisagem, um rio de amor Pra gente sorrir, com a flor da mina do andar Carioca eu sou, malandragem, vim dessa floresta A minha paisagem, um rio de amor Pra gente sorrir, com a flor da mina do andar Itaayanga, é pé pé lenda do Pinamba Maravilha, vim dessa floresta Nessa sublime natureza, a fauna, a flora sem pau As águas, sagrada criação A floresta em seus encantos A tiju do coração E pelo mar chegou, família real E negro café, até baixa ação Os canavias, é só agonia A tatágua na cabeça, lá vai Maria E pelo mar chegou, família real E negro café, até baixa ação Os canavias, é só agonia A tatágua na cabeça, lá vai Maria Buscou em cada grão, da escravidão E por essa vida, salve o varão Que decretou o avião, o sonho de um ar que nasceu não Os portões que abrem pro nascer E com nossos abertos, na casa linda Perú pra beleza, da vista chinesa A nossa riqueza virou carnaval As que vai bailando, vem da aquarela O que? No swing da favela Carioca eu sou A londragem, vim dessa floresta A minha paisagem, um caminho de amor Pra gente sorrir com a flor da mina do Andaraí Carioca eu sou A luna, o presidente é do Casalim Vim dessa floresta A minha paisagem, um caminho de amor Pra gente sorrir com a flor da mina do Andaraí É muita habilidade, meu povo